Yeah, pai grande poeta, direitamente o catambore Como o computador estragou, mesa estragou, placa de som também morreu Vou gravar num outro computador bué podre, que o som entra com bué derruído Captação sai tudo à toa, também não vai mudar mesmo nada na vida Então quer dizer que o assintomale, não tem um som que tá batendo Sou o rapper do momento, não tem um clipe na TV Não tem um carro, não tem um dinheiro, não tem nada pra se encher Não tem um som a tocar na rádio e se eu lançar não vou vender Mas mesmo a cantar à toa, vou vos fazer entender Só tem dois tipos de cantor que andam a vos convencer Os de família rica, que a vida é só lazer E quando compram algo, todos tem que saber E os de família pobre, que não tem onde morrer São pobres desgraçados, mas também querem aparecer Os de família rica, pede no papá Pra dar dinheiro em estúdio caro pra gravar Também dinheiro que é pra ir na rádio pagar Dá um bué de dinheiro que é pra música passar Depois é só pegar o bilhete e subir pra Tugui Se o papá não tem lá o tele, então pedimos alugue Grava um clipe cheio de branca e bué de sangue suga Depois vem vender o disco na banda e o povo até madruga São rico, que é que nunca ia comprar o disco de um ui bem rico Que foi gravar videoclip em portugal com bué de branca São esses dois tipos de famoso Os que tem do melhor Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor E tem o pobre que também são enchidor Finge que também tem dinheiro, mas vive comigo no catambor Os que tem do melhor Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor E tem o pobre que também são enchidor Finge que também tem dinheiro, mas vive comigo no catambor Pai grande poeta, 1.0077A A arte sem nome, direitamente do catambor E o filho do pobre que também quer ser famoso Arrisca a vida e faz um jogo perigoso Se esforça a bué pra vestir e ser charmoso Pra mulher ou filha de rico lá aceitar como matoso Uns são lambibot e ficam a andar atrás dos cota Por causa do dinheiro ficam escravos e fazem escolta Pedem patrocínio e quando cota Dá o cumbu no videoclip e viram rico Carro caro, boa e moda E os que não se aguentam com as tia e as menina Memo a tomar mega, pica e vitamina Perdem o juízo, esquecem o que a Bíblia ensina Que pra lidar em dinheiro namoram com os panina E ainda alguns que fazem até pior que isso Querem ter nome então entrega um sacrifício Em vez de um salo vou procurar serviço Pra terem fama e dinheiro vão receber feitiço Pai grande ou cueta, ainda é a mesma cantiga Pra mim o importante é lançar disco com os niggas Fiquem com a fama, vão com a vossa mainga E se algum dia eu for o comércio podem me chamar de minga São esses dois tipos de famoso Os que tem do melhor Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor E tem o pobre que também são enchidor Finge que também tem dinheiro mas vive comigo no catamor Os que tem do melhor Os que lhes dão patrocínio e lançam disco de favor E tem o pobre que também são enchidor Finge que também tem dinheiro mas vive comigo no catamor Pai grande ou cueta, na captação, na produção 1.0077A, a arte sem nome, direitamente do catamor Aí um shoutout tipo o moniga, cassete MC, direitamente do Brenda Aí o JP, sem mais rongolo Os Cafri Cafri Olha e também um shoutout aqui pro meu vizinho daqui de trás, o amorinho Tá sempre pra me pedir música nova Até quem tá mambo nova Baixe, se bem que não vai me mudar nada na vida Yo Yo Tchau 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 Tchau